O meu combustível Qual tem sido o seu combustível? A reclamação? A discórdia? Como você tem visto o seu copo? Meio cheio ou meio vazio? Tudo depende do nosso ponto de vista Às vezes a gente vê as redes sociais, a vida do vizinho Acha que é bem diferente da nossa e que na nossa vida nada dá certo Temos que viver um dia de cada vez Quando você vive o passado Você se entristece porque o passado já passou, não vai voltar mais Quando você vive o futuro Aí a tristeza ainda é maior Porque viver de futuro é viver de algo que não chegou E pode nunca chegar na sua vida E no teu presente, o que é que você tem aproveitado Como é que você tem vivido o teu presente? Reclamando? Olhando de cara troncha? Vendo as coisas sempre de um modo mais ruim? Faz isso não Viva de fé A fé é ver aquelas coisas que não podem ser vistas E o amor, ele transforma o nosso ambiente Eu não sei o que é que você tá passando Mas eu sei que tá faltando amor aí na sua casa Se você der amor Você vai receber amor Constranja alguém com seu amor Ah, mas tá me tratando mal, não merece? Mas cada um só dá o que tem para oferecer Dê o seu melhor Bom dia, boa terça-feira Pra mim e pra você E a gente já...